Fala Rapaze, aqui é o Shun, trazendo mais um videozinho pra vocês e hoje galera, Dead Ops Arcades 2. É, esse é um joguinho que tem dentro da campanha do Black Ops 3 e pra você acessar ele você quer jogar as duas primeiras fases da campanha e acessar um computador lá e lá vai ter a opção de você acessar esse joguinho aqui. Então vamos lá mano, primeira vez que eu tô jogando isso, já espero que vai vir coisa doida aí, meu. Cadê? Cheguei essa arma aqui, ó. Bom galera, o jogo é bem arcadezinho, ó. Ih, caraca! Vou tacar fogo aqui, hein. Aí ó, toma. Aí galera, o jogo é bem arcadezinho mesmo, mas não é pensando que é fácil não, porque... É difícil, mano. Ainda mais jogando sozinho aqui. É legal jogar com seus amigos, isso. Com até 4 pessoas, fica bem maneiro. Dá pra se divertir bastante aí. Cadê? As paradas aí, ó. Nem sei pra que serve isso, assim que eu pego, mano. Eu tô na boca da botija ali. Cadê? Eita! Agora é só ver. Ih, essa arma aí, ó. Toma. Toma, você também. Você. Você. Toma, mano. Toma, mano. Parece que você tá peidando, pô. Barulho de peido. Toma, agora vem o Maxime, mano. Brincadeira não, né. Cadê, mano? Toma. Ai, caraca. Opa. Não tô conseguindo passar aqui, tranquilo, tá? Aparentemente... Meio fácil, estranho, hein. Sabe como é que é, né. Quando as balas são demais, o Santos desconfia, mano. Vamos ver aí a próxima rodada. Ih, já não interesseu do nada. O que é isso aqui? Ih, caraca. Ih, mano. Tem primeira pessoa, hein. Toma. Mano, isso aí. Isso tá bom. Ih, caraca aqui. Toma, 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 toma. Nossa, cara, isso é uma terapia. O que falar, hein. Se estiver estressado aí do trabalho, dia de... Eita. Dia de trabalho, mano. Olha aqui o cara que... Só vim aqui, ó. Destruir zumbi, mano. É a violência sem culpa. Deixa eu pegar aqui todas essas paradas aqui. A barra de ouro, que vale muito mais do que dinheiro. Opa. Ih, mano. Já passei da paradinha ali. Agora vamos ali pro hangar. Parece ser um hangar, não sei. Vocês vão falando merda. Ih. Agora babou, hein. O que é isso aqui? Os bichos explodem, mano. Agora babou. Ai, caraca. Puta que o pariu, mano. Caraca, mano. O bicho voe o caramba, mano. Caraca, é muito zumbi, cara. Caralho, mano. Consegui me livrar ainda, hein. Não dá pra destruir isso? Não dá. Vou me destruir. Caraca. Caraca, pegou... Ih. Coi, 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 coi. Filho da mãe pegou meus itens, cara. Ih, o que é esse bicho aqui? Ooooooooh. 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 Puta, velho. O gorilão, mano. Parece um gorilão. Saba de bônus descoberta. Mas já que eu cheguei aqui, mano. Vou... Tá finalizando o vídeo por aqui. Valeu, galera. Espero que vocês tenham curtido aí. Não se esqueçam de comentar, curtir, dar like. E se inscrever no canal, principalmente. Valeu. Valeu, 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 valeu. Fui.